MÚSICA 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 ... e todos os matérosos é abencar como salão é abencar toujours é bílena boi paio porque na carreira me ativite é abonez-vous massivement e gratuito se votre chine youtube carreira me ativile la panne de s la patrône la patrône de la presse congolaise et tel corte el carca nénzote n'est la camo nén évociper la cana nén épeu temanés à la camo nén émane émane qu'au fondant abattu Eu sou apresentado por um artista e comédia, Karis Idissu. Eu sou à mim e a gente que está aqui no canal, e eu não vou comentar, eu sou lá. Eu estou aqui no canal, no canal, e eu não vou te fazer isso aqui no canal. Eu estou aqui no canal, que é o que é isso é a minha vida. Eu sou a gente que está muito gostando de fazer isso aqui no canal. Eu sou a gente que está aqui no canal, e eu sou a gente que está aqui no canal. Isso é muito educativo, é muito importante quanto a minha reputação, é par apoi e juliana e par apoi e israeli na e de canadá na comprena o cp la canada limpa coelho moça capa é outro macaco a combate un salário que a trening e zara caca na combuia mamma anny bonjour bonjour caris mamamoni santé E a gente que é isso. É isso mesmo. Mãe, você já está aqui no meu tempo? Sim, eu já estou aqui no meu caso. Sim, eu já estou aqui no meu caso. Ok. Obrigado, então. Por isso, nós temos aqui no meu hotel, o que você tem que se inscreva no meu caso? Já, para nós, nós temos uma inovação que nós temos que para contribuir para o bom-vivo como artistas e comediens. Porque, além do fato de que todos nós estamos fazendo isso, 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 nós estamos educando de massa. En tant que educador de massa, nós estamos fazendo isso, nós temos pessoas que vivem, e ter höf Under d'autres, que estão em paz e nem quem, mas reconhecido. Então, nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, nós vamos fazer isso, e eu ir empurrei. Eu tenho que fazer isso. Porque, o tempo de... Eu não sei, eu estou fazendo isso, mas eu mesmo a queira. Eu estou fazendo isso na mala. Já nos carrega nessa minha palavra, eu for isso que estou fazendo isso. Então, o artista, é um homem completo, que ele precisa de uma vida, entre outros, como se nourrir a vida. Então, eu quero agradecer a Karine Yamado, para a nossa émissão. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. Eu quero agradecer a todos vocês. E também a todos vocês. Por que não. Obrigado, mamãe. Falando um pouco do seu curso. Porque tem outras pessoas que conhecem bem o seu curso. Mas também tem que não conhecem. E isso não importa, você quer agradecer? Teja que você conhece sobre Karine e outra. Tem muito mais um pouco do seu curso. Porque enquanto eu conheço sobre isso, eu vou ver os outros vídeos. Então, você pode fazer isso mesmo. E também, mamãe do seu curso? Bem, mamãe do seu curso web? Como você poderia fazer isso? Sim, mamãe do seu curso. Eu sou minha família. Eu sou Lula do Congo. Minha ver a minha gente. Como uma mulher pública, como uma mulher. Eu também presto serviço a na naciona congolaise como funcionários do Estado. Nós somos ensinantes, nós somos Tengisa, nós somos uma sala que tem aqui no teatro. E então, vamos lá um pouco. No teatro, a mamãe, a gente que tem evoluído no teatro clássico. A gente tem no teatro, no bicho, no teatro popular, no teatro, no teatro popular, no teatro. Nós temos uma mamãe, a gente que tem no teatro, no teatro. No teatro TV, nós temos uma sala no grupo Simba, o presidente Edombe, o Papa Nabiso, onde nós somos todos os professores, onde nós somos realmente educadores de massa. E aí, no grupo Yantzunzing, a mamãe, a gente que trabalha, nós somos todos os professores. A mamãe, em todos os professores, nós somos todos os professores. Quem trabalha mais não é, nós somos todos os professores, que isso me ajuda a passar o mensagem. Em todos os professores, nós somos todos os professores. E quem trabalha de tempo, pode permitir que nós somos todos os professores. Mas isso acontece duas vezes. Mas quem já está no programa, ou quem não é, não é, eu me despoio. E aí, eu vou te dar um bilhão para que você seja um atleta. Nós temos uma oportunidade de você. Mas senão, a mamãe é uma mulher do serviço da nation. Mãe é uma mulher da Nation. Mãe, para as ensinantes, você já sabe o que é a vida artistica, entre guia, que é o que é o teatro popular? Você já sabe o que é 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 o que é? Você sabe o que é o que é o que é o teatro classico? Sim, não há muchísima coisa. Nós esperamos que mais tarde depois que os cobrados, mas os que cada nível que teve, vai te encontrar realmente na teatro, em toda a salida, no TVT. Como eu já falo com essa minha vida. Eu vou citar, por exemplo, que eu tenho uma história de Ketoura. Ketoura é uma história que eu tenho mais uma história. Eu tenho mais uma história de que eu tenho mais uma história, eu tenho mais uma história de Tengisi. E a história que eu tenho mais uma história do que tem uma história classica. Então, eu vou dizer... Maman, sobre a sua reputação na vida autônica, Na rússia tá rússia e assim. Muito obrigado, pessoal. Com certeza, Kêso que fala com a rapidez da rússia? Como faz a terra que a rapidez? Porque o mundo é teatro em Youtube, o mundo faz o que é? Não, mamãe, você faz o que é? O que é que é? Também é que alguma coisa é? Mas é bem grande a gente que faz o que é Rússia que a rapidez do Youtube. Quando você quer que a mãe falasse, você quer que a mãe falasse. Você quer que a mãe falassem para manter a paz, sem sua responsabilidade. É só porque sou responsável. Sou responsável pela sua família. Seu companheiro, eu tenho um trabalho privado. E também o respeito nos homens. Para respeitar a mamãe, a mamãe deve respeitar a mamãe. O dia que mamãe devem desplacar o seu idioma, a mamãe devem deslizar. Se não tem a mamãe devem deslizar, mas não tem o tema. O dia que a mamãe devem dizer que a mamãe devem deslizar. A mamãe devem deslizar. E quando a ripostar, parecem muito que a gente responde à uma reação. A gente responde à uma reação. A gente responde à uma reação, se você pode fazer uma reação. Se você pode reagir, você pode reagir a uma reação. Essa é a reação para fazer uma reação. O que é o princípio de minha vida? Eu respeito todo mundo, respeito o meu amor e respeito o meu amor. A gente não tem que falar com a gente, porque você não tem que falar com a gente. A gente não tem que falar com a gente, não tem que falar com a gente. Eu estou traçando a gente orgulho. Mas eu estou orgulho. Mesha gurney de amor, não tem algo que não tem nada. Porque é que ele poderia fazer que ele se esconde que ele seja a vida de casa e já se escondeu a vida. Ou seja, eu não sei como... É mais barato mais de outra. Porque ele deveria ir à vida. Ele deveria ir à vida, ele deveria ir à nossa unité. No seu próprio dinheiro... Mais no seu dinheiro para eles não vão crescer, lá em torno há de ter vantos. Então, temos como uma coisa que o povo que queriam ter, Então sou eu como um todo, porque eu tenho que dar seja a responsabilidade, Eu sou eu respeito todo mundo, Eu sou eu guardar as limites, não há mais barulho que place liberta a moutumso se soukia de bandi place yang apé soukia ia e bandi, então se eu sei que Caris deve ser livre eu devo saber que a um certo momento eu não devo não abuser a liberta à Caris é só por isso você teve a chance de ter uma classe e depois você tem uma pena melhor que você tem um um, então eu acho que soukia fala Há que se você gostou de terras na cidade que pensam-vô de terras ou do que ira ou do que da vida da vida bem que tu andes construí tudo isso em casa a Na organização NIOSO, há sempre um representante. O que nós fazemos, Isali Karaka, é estimular um pouco, através da minha missão de tudo isso aqui, para que nós dizemos que nós somos decisores. A primeira coisa que nós somos, nós somos representantes entre outros. Para que nós possamos muito respeito. Nós somos representantes entre outros. Nós somos representantes como professores. Porque nós sabemos que na nomenclatura, na RDC, na lista, se eu posso dizer, nós somos representantes como professores, na RDC, na RDC. Nós somos representantes como professores. 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 na RDC. Nós somos representantes como professores. 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 Reputação e Baby Então, se você quiser fazer arte Se você quiser Isso aqui, você quer dizer Se você quiser, se você quiser Se você quiser, se você quiser Porque em todo o mundo O art está visindo Com algumas subventions Não é igual por Porque você pode pagar Porque você pode pagar Mas não é igual por A través do mundo, o teatro É vivas realmente Ou o art estávamos em todo o subvenção para fazer viver o art por subvenção, eu quero dizer das pessoas, das estruturas, das organizações o Estado é o primeiro partenaire que devem dar a subvenção no grupo, no teatro, no artistas o teatro, o art há países que vivem que graças à cultura então o ministério da cultura é um ministério que não podemos negligencer dizem que um homem sem cultura um povo sem cultura é um povo sem repair se você não tem de cultura, você não tem de repair você não sabe onde você vem e onde você precisa então, é um pouco isso uma pessoa que sua subvenção você será uma boa coisa então, olha não são muitos 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 chamamães amamães e traz as estruturas amamães e a sombrança do amamães e a chamamães Amandade já estou falando que tem as consultas Sendo trabalho Am 국ens Amandade 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 Eu sempre vou fazer um artista comédia. Quando eu sou um artista comédia, eu vou fazer isso. Eu sou um artista comédia. Não são apenas os artistas comédia. Eu sou um artista comédia. Mas eu digo que você não pode ser um médico. Mas o médico... Mas o médico pode ser um artista comédia. o malheur com nós é que a nossa vida é exposada é isso e você é educatório com o negativo e imediato isso expose tanto que você não tem de cachete, de vida cachada é isso mas o que eu posso dizer na ba nadekonanga, ba maman, ba na eza lika kaka moussala eza kaka pwepesabiso kibomoto hein so koso sala ça veut dizer que tu es quelqu'un de valeur so koso sala tem moutu nyo sorsaka anayo parce que a ebi que bon moussala lesa un peu lomukwe yaka pwepesabomoto vraiment kibomoto makaz beaucoup de valeur d'où nous devons proteger ouyozopesabiso valeurs ça veut dire moussala nabiso te proteger moussala nabiso e te proteger o kakka so kito yebi réellement que o séparer notre profession notre vie professionnelle na vi nabiso ou eza li privé ça veut dire que quand je sors na public je deviens une image à suivre donc je ne suis pas appelé na babases nyo so quand je suis nandakou nanga je peux ko zalandengi na zalaka nako olia na simbi kwa nga 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 li boko na thomson nga kote mais quand je suis en public je dois mettre ça dans deux assiettes différentes parce que je suis éducateur de masse éducatrice de masse et je dois dire aux gens voilà la bonne vie nous sommes appelés à montrer l'idéal c'est vrai que na kote y a idéal y a toujours des bassesses y a toujours ce que nous des reproches mais nous nous sommes appelés à montrer en public ce qui est idéal donc toko kako zalabatu oyo to yebi nini toya ko sanam salango toya osa ande moussa la poto zwa vi et au travers de ça toye bakke tout ce que nous faisons aujourd'hui nous rattrape demain merci voilà merci joyeux anniversaire Bobby le premier juin ils allent motama ilabu ya georgette lukanzu georgette lukanzu l'avocate de la famille lukanzu la grande sœur propre joyeux anniversaire n'a eu autre et m'a dit j'ai ta ma fête à kaka m'a dit confinement et puis joyeux anniversaire les 26 mai à toi mon petit frère mon petit mon petit papa donc elle veut vraiment ya papa nan kombo ya achille disu petit achille bisou de mani donc les qui n'ont à la souk à la et puis à la photographie papa papa totale papa et paye n'a eu donc je vais anniversaire n'a eu puis la boe sainte j'ai anniversaire na moe nia moe nia j'ai anniversaire dans les 20 mai bobby moe tam et l'homme moe nia d'or cas d'or j'ai anniversaire n'a eu mouti surtout aligner et anniversaire n'a eu l'éle kakana émissi akarissi dissou non nana wana ou bengi n'entour sur la poe émissi est tata maca telle moe l'élibaba page rose auto saka ou n'ava anniversaire yama ou balanda k karini yama d'o tv donc d'o sainte l'is solo l'homme mante fatale rosa l'an pour asser l'eau moussara sainte Com você, ela se tornou à se divertir. Mas a gente tem que fazer isso. A mãe quando ela me sofrida. Ela me sofrida com a que na casa. Ela me olheu. Ela não vai se divertir. Ela não vai se divertir. Ela não vai se divertir. Então ela já tinha comido e tudo. Com a minha vida. E a vida de uma casa que eu não quero ver. Quando a cerveja não é caí, não é o problema. De volta a cerveja a cerveja. Por outro caso, eu acho que, eu tinha cerveja como à cerveja. Eu fiquei muito com muito adolescente. Sempre, eu tivemos sua família, O Tino Imoko na Ope鬼 nabiso base a cana ferme na Bango Famiye Tin Sondi, base a cana ferme na Bango Toza Ki vramo Famiye moko a minha, nde soki bayena bababundu, babanyonko, babanyeni mama estaba samba O toko ka O lamba pois vamo pundu mwa ki toko, nde bayaka na pandu mama samba ka, taoka mama saali bababundu naye, o eti kala kana Eu fiz a minha vida com um pão de fã, eu fiz um pouco de fã. A sua época, o nosso pai estava vivendo, o que o pai estava indo. Quando ele estava indo para o pão, eu estava esperando. Eu fui para o pão, mas eu achar o ingredientes, e eu preparo uma pão. O meu pai estava gostando, a mãe estava gostando. e então foi muito bom mas não era para toda a casa não era para todo mundo a gente gostou porque isso é muito bom mesmo quando a gente gostou isso é muito bom é isso é muito bom é isso é muito bom e então o que o que a gente foi satisfatório a gente gostou não é muito bom não é muito bom mas não é muito bom o que a gente que a gente tem uma maitrina tem uma pessoa que eu tinha uma moca com a minha mãe com a minha mãe com a minha mãe com a minha mãe a minha mãe a minha mãe na sua graça Eu me marieiou há 23 anos, hoje. Não, nem 24 anos, porque minha filha é née, ela veio totalizar 23 anos. Então, na 24 anos, eu aprendi muito. É isso, minha graça. Você é pronta para preparar tudo. Sim, na 24 anos, eu aprendi muito. Então, você já chegou ao que eu estou aqui, para o que eu estou aqui? Você não vai visitar? Eu não vou fazer isso. É verdade, que eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é muito bom. Eu diria que isso é muito bom. Mesmo que durante o turno, você vê que o turno vai lá? Sim, muitas vezes. Sim, muitas vezes. Por exemplo, quando o turno, você vê que o turno vai lá? Você vê que o turno vai lá? Você vê que o turno vai lá? O turno vai lá? Você vê que o turno vai lá? Você vê que o turno vai lá? Sim, você foi convidado. Sim, sim. Ele foi muito bom. A parte do turno? A parte do turno vai lá? A parte do turno vai lá? Eu não sei se que ele vai lá. Ele vai lá para o turno vai lá. Sim. Quando ele vai lá, ele vai lá. Você vê que o turno vai lá? Eu disse que o turno vai lá. Eu acho que o turno vai lá. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho que fazer isso aqui. Toda quando ele vai lá? Nós temos que fazer isso aqui, mas você não vai lá. Você vai lá? Quem é? Isso significa que... Bom, já estou a falar, só estou a falar que é pra mim mesmo, mas está a falar não há mamã. Eu estou com certeza seu amor! Eu estou com a mãe, porque ela é com 7 por 10, porque ela está hoje mesmo com 8,5. É isso mesmo, eu te amo a mãe Deus! Bem, eu te amo muito mamãe! É isso mesmo. É isso mesmo, com a minha permissão, se você puder nos providências de ir para vocês. Com sorte. O decor é plantado. Maman? Você vai te apresentar? Você vai te dar uma vez que você está aqui. Você vai te dar uma vez que você está aqui. Você vai te dar uma vez que você está aqui. Depois nós vamos lá, não. Apparecamente, você vai genu. E depois... Porque a mamãe, a gente, muito bem, tem que ir lá. Eu tenho que ir lá, não é, não é, não é, é, surgelar. Mas, bom, porque está aqui, eu estou lá, não é. Mas eu sou, muito bem, na semana. Só que, né, talvez, duas vezes surgelar. En cada um, o resto, eu vou, já, não é, não é, não é, não é. Isso é o segredo das mamães. Então, nós temos aqui o ex-Bandundu, o ex-Bandundu, o ex-Bandundu. Hoje é o Kuelu. O ex-Bandundu é aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui. Nós temos aqui o Mikungu. Mikungu. E aqui o Mikungu. Oye! Oye! E aí, nós temos aqui o Macaroni Traditionnel. O meu Deus é ali, a época nós temos aqui o Macaroni, porque, na época, a pátzho e bagi, eles eram como a marca Macaroni. Então, o outro é o Spaghetti, então, então, nós temos aqui o Macaroni Traditionnel. Então, o Mikungu, até aqui o iku grát� Senhor. E agora eu willi a analogy. Aqui está, nós temos aqui, minha filha gordura, agora gente tem aqui, e eu estou aqui tekando, a casa o woman Lucas Freeman Highlight, agora 젖 com a comida, e agora a comida indignada, 右位置 Chozado é muito bom. Aqui está, nós fizemos tomate, cana, ouído, a salina muito bom, great! Esta s��라 é muito bom. Esta das moda. o que a gente tem um vasco aqui quer dizer se vamos falar com a gente a gente tem um vasco aqui isso não existe a gente mas você quer dizer que você não quer mais évalito você está na sua casa aqui eu vou prazer Eu vou falar aqui, aqui é o Kauka Eu vou falar aqui Eu vou falar aqui Então eu vou falar aqui Bem, eu estou aqui em Oeza Bio Eu vou falar aqui A tibuleta, a dambi, a oignon, a tibuleta, a aile, a feijão de laurier, a moussade, a pilipilli, a tomate, tomate yambuma. A quel point eges reais? Ou y personnes qu'ils nous fontaide en rebranche. Mais surtout, après le répa d'aujourd'hui, nous sommesнутés avec baissons salés. mas não boi é o batu barbuna à a senhora ba poissão salé e amona na ti é muito até parce que déjà poissão salé tel que não conheço macaya vou e zanar mobil e é dão sou lambiago é que o batissi sou mona dióco risqué zaque ou sa moça lote e como o passe de bonheur via donc voilà un peu ce que nós vamos para o repas lixo e lino, que temos que nos constituirão em Rourou. Obrigada cara, então estamos chegando aqui pelo Oua e a Amã, lá em Rourou, mas também temos que estarmos querendo, como nós temos que estarmos vivendo para nos testes e explicarmos a gente o que não está nós temos que fazer tudo isso, para pessoas, eu mesmo que... tem a opinião, temos uma pergunta e é que nós temos que estarmos 정itilados. É... na bo salite la re... la... la référence de tô rafael La référence de tô rafael Merdine Touya La référence de tô rafael Merdine Touya Um, a beijou no... Não é muito bom Mais vamos lá, vamos lá, vamos lá Lea référence de tô rafael Merdine Touya Que petite frêle, ele é um pêl snow merdine Mas é nada que soubê sema bobi E é verdade. Não é o trabalho de mãe. Você não vai ter convidado. Não vai ter convidado. Você vai ter convidado de mãe. Você vai ter convidado. Então, você vai ter convidado. Hoje em dia, vamos ter convidado. Se inscrever no canal. Hoje em dia, não está muito bom. Então, vamos para a próxima vídeo. Agora vamos para a minha mãe. Boa preparação. Obrigada. Obrigada. Eu vou dizer que a propriedade é preciso erigir Bissot A propriedade é porque há um problema Mas nós devemos ser prontos para dizer que não é isso Então, antes de fazer a propriedade, eu vou fazer a propriedade Eu vou fazer a propriedade, a propriedade é muito pronta Eu vou fazer a propriedade, eu vou fazer a propriedade Aqui eu acho que temos essa propriedade Eu vou fazer uma outra coisa. É uma coisa que eu posso colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui a minha mão. É isso aí. Mas o que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O meu nome é a colo De forma que O meu nome é E aí Então Então, eu vou colocar apenas o maio, para a diversidade. Então, eu vou colocar o maio. Quando eu vou colocar o maio, eu vou colocar o maio. Agora eu vou pôr-me para que a macarrhada seja o melhor Se tiver algum risco, você pode usar o açúcar que se macarrhe Porque se macarrhe é o açúcar, você pode usar o açúcar Então vamos usar o açúcar, você pode usar o açúcar na biso Vamos, 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 vamos Vamos fazer um ticata Então, eu vou fazer isso de forma que eu vou fazer isso e que eu vou fazer isso Essa é a minha mão E a minha mão Então, eu vou fazer a minha mão E a minha mão E a minha mão Vou fazer a minha mão Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o povo vai fazer isso. O povo vai fazer uma parte dura. O povo vai fazer isso. O povo vai fazer isso. O povo vai fazer isso. Tem como essa. Olha. O povo vai fazer isso. Então, esse último caso, o povo vai fazer isso. Oyo é fané, o e be, e oyo. Ongo diango, então, olha. Ongo da parte já fané, tu restes com a parte que é tendre. Oyo, eles estão tendo. Fazio de zoomar. Note que tem, nome com você. NAreca de gravação. Tem male É a maisso kg. Noested galera. Olha, o tema éMenu como um pagamento. Um tanto amor, ficou dura em caixa. Ongo de láono, você pode sempre desenvolver, por exemplo, aqui. A vez dela, para maisag adoptivas sim sea também, estáあります. Ele 180. Tem detKado. o Pusaino daértina samos atados pois são levadas na parte da duro o Tanit na parte da duro agora da Zali você não é porque não deve ter preparado na parte da deerta que na parte da deerta Então, vamos fazer uma coisa que eu vou fazer aqui. E isso me lembra muito bem. Então, vamos lá. Vamos fazer uma coisa que eu vou fazer aqui. Isso é só que... Isso é só que eu vou fazer aqui. Na verdade, nós temos que fazer uma constituição de Boémias. Então, se você vai até Nasu, você vai ver que a gente vai fazer uma coisa que você vai fazer e como você vai fazer você vai fazer isso? então, é isso que você vai fazer mas, nós vamos fazer isso mas, nós vamos fazer isso e vamos fazer isso e como... e como você vai fazer... porque você vai fazer um legumes mas como o legumes? o açúcar é a fechado e que tudo mais chevemos ou que o que o açúcar não vai mais o açúcar é porque eles estão aqui mas a o açúcar eles estão aqui ele se encontra então ele é realmente ele é o que conhece cada coisa é assim aqui essa é a a suca a parte dura, Tolongoli a parte dura Tolongoli a parte dura Tolongoli a parte dura Otis garacana é a parte onde eles estão realmente tendes O alí A parte dura A parte dura A parte dura O nosso tempo é só Vou fazer a mão de sal A mão de sal E assim Chimando A mão de sal 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 o que você quer fazer aqui ? vamos ver o que é que está aqui vamos ver aqui vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para te assurar que o peça é longo e é sempre melhor se mudar se mudar porque é muito mais muito habitual é muito pouco e a mais uma pêla é cheguei bom um Vamos lá, vamos lá, para mudar de água, para mudar de água, é questão de bem rincer o recipiente da água que se colar na água, Olha, olha, o total, o mundo que nasce, há quando-meme des impuretés, o eticali nasce o ano, o longo, o rincé récipiente ali, o rincé récipiente, depois de rincar o rincé, há 2 ou 3 vezes, se depõe sempre dentro de uma gordura, ou se arredite, você pode cortar um pouco de Standing? . . . . Eu vou colocar o zambi a água e a água. E eu vou colocar o zambi a água e a água. Para que a última vez que eu rince. Eu vou rince. Eu vou rince. Você vê que a água é agora a água. Eu vou colocar a água e água. a propriedade a propriedade é uma propriedade então ele está realmente propriedade e a uma 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 coquinha uma coquinha então a gente que tem a pique então a gente que tem a pique seu amor. Obrigado. 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 Eu falo da primeira vez. Sim, eu tenho a graça, minha filha, a terceira, porque eu tenho quatro filhos, três filhos, um garoto. E as três filhos, eu tenho um garoto. Então, as três filhos, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha, eu tenho uma filha. Eu sei que as filhas, mas, eu tenho uma filha que é uma filha que é um garoto. É um garoto que é um garoto. Bom, apenas um garoto, você vê que o modernismo é muito bom. Eu tenho um garoto muito bem, que os filhos preferiam, pode estar ali para mim. Eu não digo que não seja, eu posso comer, meu pai pode comer, meu marido. Mas, eu prefiro, talvez, que eu vou gritar o poisson, porque eu não gosto de gritar, 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 porque, bom, mas, eu faço um esforço, que eu já fiz aqui umaормinha, porque nós fizemos um esforço da nossa compra, que é normalmente ela faz a Tô-mäu, porque eu não gosto de gritar, porque eu gosto de gritar, mas tudo isso que eu tenho certeza, eu não gosto de gritar, mas é porque é isso aqui, eu fico em mim, eu falo, é isso aqui? Sim, eu falo em mim, 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 isso faça os vencer a gente apurras e isso as pessoas que são aqui nossa a gente apurra a gente apurras quando é apurras esse apurras são pesas são poissões que são que são Por isso, eu sou da minha vida, que tem um alívio que está dentro do bata de pôles, é que estou aqui no palo, é que estou aqui no palo. Eu sei que aqui é umaquela, é que é uma palestra. Por isso, eu não sei que tem uma palestra, não, tem que não tem um palê. Eu não sei que é muito bom, mas aqui tem um alívio. Muito bom. Obrigado, mamãe. Obrigado. Então, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Mas, para que isso não tenha. Eu estou com a mão. Eu vou só tentar fazer isso. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui nesse mapa. Eu uso um겾amento e relationships com os difumos. Isso é em alí sleeping. Então, e aí a o nosso corpo. Já estão aqui. Então, nós estamos aqui. Vamos fazer um banana ré circle. É nhiều sounding con esse trabalho. Eu vou fazer isso, porque vou mostrar um pouco de gelos, um pouco de gelos que vou para você. Este é? Estou aqui? Estou aqui. Estamos aqui, conhecidos de mim. Eu sou eu que estou aqui. Mas essa é muito rica da vitamina A. Essa é muito rica da vitamina A. E a vitamina A, ela luta contra a perfeição da missão. Isso reforça o nosso sistema de mistura Nós temos o bebê com sabão e vitamina A Isso é só para nos reforçarmos a qualidade da mistura Quando você comece com o mistura, isso significa que se diminuir Mas a possibilidade de fazer isso mesmo. Você é conseillera. Sim, sim. Tudo bem, tudo bem. O que é isso? Eu tenho uma técnica, mas não sei. Mas, por isso, eu tenho ordens. Você pode sauter e virar. Então, isso é prouva que ele é latido. Os outros são muito mais muito mais Se você tiver uma lenta, você deve ter a lenta Assim, se você apressa que a lenta Se você apressa que a lenta Você deve ter a lenta Porque a lenta é uma lenta Você pode ter a lenta, uma lenta Não é possível mas se você não fornecer. Se você não fornecer o meu corpo e ter uma vida. Se você não fornecer a sua vida. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Acompanhia. Obrigada por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Ok, na minha vida, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá? Nos vídeos, vocês vão se aboniar massivamente gratuitamente Vos vídeos YouTube com Karidiano Mado TV Com a forma de S&K, é o corpo Então vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas se eu tenho que comentar para que você se comunique, que eu não deixe várias remarques para que você esteja. Para que você esteja sempre disponível. Nós temos que estar sempre passando por todos os comentários. Para que você esteja sempre disponível. Também é uma pessoa que esteja sempre disponível. Aqui, eu estou aqui com uma foto. O que é isso é que eu vou fazer uma foto, para que eu não cheguei. Então, eu vou fazer uma foto e vou fazer uma foto. Então, é isso. Bem, para sempre. Agora eu digo, obrigado! Você viu o primeiro, ele, ele tem um abraço. Ele tem um abraço. Quando ela me derrubou, ela me derrubou. Não tem problema, ela me derrubou muito. Não tem problema. Você não tem problema. Eles são muito gentis. Eu acho que não foi. É isso aí, a gente tem que ir para os assustos e ir para nós. Mas há sempre a gente que não é para nós. Por isso, a gente tem que fazer isso em lia. Não é, sim. Então, vamos lá. Vamos fazer uma pequena. Um abraço aqui Você diz que se apresse a sua ameaça Uma coisa apressa É que a sua ameaça o si de a esperança Ou se apresse a sua ameaça Vamos lá, vamos lá! Espero que a minha vida tenha gostado. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. E o que é? O que é? O que é? Amém. 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 Se inscreva no canal! Sim! E aí vamos pôr de trinco Para que a gente não tenha muito tempo A gente vai pegar o vídeo A gente vai pegar a massa Dê-do que a gente tem que A gente vai pegar o rúho Colocamos os ingredientes Colocamos os ingredientes Aqui nós vamos colocar os ingredientes. Nunca os ingredientes. Cê, açaí, 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 açaí. Açaí, açaí a piscar, açaí a piscar. um pouco de pimental ou um pouco de pimental vamos colocar o ingrediente que a gente pode aprender a gente tomate a gente não precisa você pode fazer mais para a gente para a gente tomate Eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Para fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, isso depende do que a tamanho do que você faz. Muito bom. Eu vou fazer tudo isso. Eu vou fazer tudo isso. aí vem vocês! Aqui tem os ingredientes para comer oível tem a garrafa e a necessária e o que faz a água em maisons e faz ação que e a maior apenas como a gêner do sal e que são os aqui e o tempo aqui está o piso de piso de torre aqui aqui está o piso de palo então isso vai ao piso e então o piso de piso só porque aqui está o piso de palo aqui está o piso de palo Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O tia mungua te, toze la soti sose sangani, ndeto utala gumini, oyo, como degre ya mungua nini o makayabu niso, parce que mime sito vimakayabu niso, ebime mungua, me mutunioso aebi ke mama niosu, alambaka aebi ke makayabu, atasue mungua niso, alambaka aebi ke makayabu niso, olabaka niso, ibime mungua, 1 batata, mitra mungua aeti, oala, si Mainza, jespe ke mungua. Kata koukouvrir, E todos os ingredientes que servem. Então, aqui, todos os ingredientes. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Essa carne aqui é uma caca. Olha! A gente tem que estar aqui Aqui tem que estar aqui O que vamos lá Agora vamos lá Vamos lá Para ver que é a uma coisa que tu não quer. Vamos lá Para fazer o que o que você não quer. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem lá Então... Aqui, esse é muito bom... Bem assim... Isso significa que o saco é bonhinho... Assim que não se solte a minha fruta... Ok... O saco é bonhinho... Se não se solte a meu saco é bonhinho... Ok... Sim, eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Porque eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer a primeira coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso é isso. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Belo e bem! Estamos aqui na hora do o apresentar a fazer uma luta. Mãe, todos estão aqui no prêmio. Para dar o resultado, tudo está bom. É verdade, você deve dar uma pergunta. Ai, mãe, a gente com a gente to fazer uma luta. O bom! A gente não tem nada. Porque você não tem homem. O bom, você? que somos farins, um ingrediente... com as tomates e grass. Assim. É isso aí e eu faço o furo. Beleza, porque você se lembra como faço comigo. Para uma forma, eu sinto muito mais forte. Como você sabe, eu acho que você já conheceu... Você早amente sabe a minha mãe... Eu sou feita, mas eu sou feita... Eu sou feita, eu sou feita... Eu sou feita, eu sou feita, eu sou feita. Então, para fazer isso, esses ingredientes para as ajeis, pocas e que você comece a um, eles estão aqui, que são ingredientes e ingredientes, os ingredientes, onde você tem uma óbvula, a um poucoρεto mas a melhorar o nome. Então, esse tipo de quantidade de gente está acontecendo. Então, para que você comece a um alimento, você faz 2 tíos. e eu não vou ficar aqui Obrigada, Maman. É momento de conviver os que já estão convidados para o convivir o convivir com a gente aqui. Eu não vou deixar isso. Eu vou conviver os que eu vou conviver. 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 Você está aqui? Você vê aqui no cabalho. Você está aqui no cabalho. Flore ver quando você vai arrumando. Você vai conviver. A ver agora que você을 enviais. Eu vou conviver. Eu tenho que conviver. Eu estou convivendo. Eu vou conviver. Maman, não podes que não. Eu tenho que conviver. Eu tenho que conviver. 백acem é esse Instagram? Vai ser como elas. Eu sei que a vocês iras exatamente. É que eu posso fazer isso nessa carreira. É isso que eu amo. E isso é todo mundo. É mal que eu vi aqui gente. Você quer saber. Você quer saber como a mamãe? Você quer saber como a mamãe? A mamãe tem como a mamãe? Não, não, a mamãe tem como me faz. Por que não se importe? Não é isso. Devemos mais não se importar. Como se transformar? O que é isso? Eu não vou mudar. Eu não vou mudar. Eu vou mudar 100%. Eu vou mudar 100%. Eu vou mudar 100%. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou mudar. Mas o que é isso? Você vai vender. Eu vou mandar. Você vê a vida em 40 minutos. Ela é uma pessoa que... Você não pode ficar em alguma coisa. Ela é a mãe que vai ficar em conta. É aí que ela diz você. Ela é a mãe que vai ficar em conta. Ela é uma pessoa que vai ficar bem bem. Ela é uma pessoa que vai ficar em conta. Ok, ela é uma pessoa que vai ficar em conta. Eu vou ficar em conta. Eu vou fazer isso. Você não pode ficar em conta. Eu vou fazer uma minha boca. É isso daí. Vou fazer uma boca. Não, não estou. Não vou fazer uma boca aqui. Você pode sair daqui, mas a me fazer uma boca. Mas eu não vou fazer uma boca. Você pode? Uma boca. Uma boca. A boca, não é? Você não pode ver. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou eu o meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Eu sou eu o meu pai. Eu sou eu o meu pai. Você sabe que eu estou a meu pai? Você ou não pode me dar o meu pai? Meu pai, meu pai, meu pai. Mãe, eu sou eu. Calambi, mamani. Mamani, eu vou te dar uma olhada para a gente que vai virar a torre e vai coincidir com a caca. Eu não vou te dar uma olhada para a casa. É, eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Ele é bem bem. Ele é bem bem. Demonstratou. Eu te douco. Isso eu te douco. Em sala como se eu escondiço. Dizem, vizinho para a casa. O que é que é que se alimenta? Não é que não. O que é que se alimenta? É que é que viva de um fogo. O que é que é que vem aqui? O que é que são? Vira de uma olhada para eu acolho com a caca. Mas isso é isso. Não, eles vão entrar lá muito e mal. Simila, só vai falar? Como ela não tem a gente дела? Não, agora você vai vim para a minha gente. Não, não é que vai dar ela pra você. V有點 ruim, voces dalam limbo. Beleza a teacher, mama! Trbeans tempo Vai procurar balanzo Rouve o mandil Deixa eu colar balan Ну tipo Papá, papá, mamãe não está lá. É isso mesmo, tu? Só não acorde para te servir de uite. Não, não que essa a a alambi. Irmão, é a a alambi! Irmão, é a alambi! E para que você não conhece a alambi? Não é mesmo a alambi. A qual há há de alambi? É a alambi! É que eu vou lá nói uma alambião com fog temas que vão. E a alambi! É a alambi! É a alambi! Ali, é a alambi! Ele aprendeu lá. Eu já aprendeu lá! Seu filho, seu filhoso. Agora sou filho. Eu sou filho, meu filho. Agora sou filho. Você pode mandar? Ai! A misericordia, amei! Amei! Mamãe! Amei! Quem é que você nunca apende? Amei! Amei! O que quer dizer? Amei! O que você já fazia? Acabaram! Eu não vou, eu não vou. Eu não vou, mas não vou. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Porque eu não vou. Muito obrigado, obrigado. Eu sempre tenho a ambiência. A Karine e o Bout. Eu tô com a a barra. Eu estava aqui. Eu estou aqui na Comédia, eu tenho com a barra, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Eu sou eu aqui, eu estou aqui, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse nosso sonore, s'ajuste um combinar para o Rio de Janeiro e da parte de Silvin Lotseka. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. É isso, eu acho que é isso. Eu vou falar de novo. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Eu sou o que eu não sei. Eu não sei o que é isso. Eu sou o que é isso. Obrigado. Nós estamos aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui pela primeira vez. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei o que é porque... Eu não sei o que é isso. Eu também agradeço-me. Eu tenho que vergonha até mesmo o corpo ou o coração. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha. Eu tenho que vergonha toda a dia. Eu tenho que vergonha. Mas... Eu não sei. Eu também agradeço-me. Eu não sei. Eu estou aqui na cooperativa. Então, eu não sei. o que é isso é muito importante e eu gostei em qualquer lugar, muito obrigado Karine Yamado é isso é muito importante nós temos que fazer isso para que eu seja a sotação porque quando eu estou a sotação eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso eu tenho que fazer isso Karine para que eu seja a sotação então, eu tenho que voltar porque eu este Matthew Attração que eu tenho que fazer isso como quer dizer nós temos que fazer isso ! eu tenho que ser muito porque não sepha estamos para que seja a sintetisa Porquê não suportar essa é a Missions Oyo? Bem, isso é importante por ter a Missions Oyo. Assim que a gente não quer o snoopo deISS. Nós estamos aqui, as valores, os canais e a gente. Nós estamos aqui, os ventos são em sua posibilidade. Ele assume que os meus meus seus irmãos ficaram neste período entre eles. A terceira coisa para liberar, você é que é um grande motivo. aqui nós estamos uma grande coisa para a dê-la em todos os seus irmãos, 보낸 a Karine e a seu trabalho que era bem obrigado Obrigada senhora! Aispão para todos! É a mamãe que prepara a mamãe ela me ensinaria Ele vai dar繰り maquillado Ela vai me ensinaria Ela vai me ensinaria Diz o mamãe que ela me ensina Ela vai ficar com 05 Ela vai ensinaria Obrigado. 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 Obrigado.